Olá, meu nome é Melissa Laranja e bem-vindo ao primeiro prêmio Laranja de Ouro Que a laranja no caso não é de ouro, mas vocês mentalizem assim, tá bom? Vai dar tudo certo Vem a vinheta! Esse ano eu decidi fazer do primeiro Nerd em Drag uma premiação de mim mesma Ou seja, o que eu acredito que foi o melhor em 2018 Essa é uma academia muito incrível composta por eu, eu mesma e eu mais uma vez E nós três, eu, eu mesmo e eu mais uma vez Decidimos quem são os melhores do ano Então você, que por um acaso não interessa no que eu tenho a dizer Acompanhe comigo o nosso prêmio Quero começar com o prêmio de melhor anime Pra mim o melhor anime de 2018 foi Kekegurui Eu não sei nem falar isso muito bem Mas é um anime sobre uma menina apostadora numa escola Ele é absolutamente problemático Ele tem câmeras que focam direito no peito das pessoas Mas ele é incrível Ele é incrível É um anime muito bem pensado e estruturado E eu queria dar uma menção honrosa para Violet Evergarden Que é muito legal Mas eu acho que o ineditismo é assim que falam Vocês estão tentando ser chique e crítica de arte Mas eu sou péssima nisso Eu achei muito mais inédito Kakegurui É Kakegurui? O nome é Kakegurui Eu não sei nem falar as coisas em japonês Eu resolvo dar prêmio para coisas com nome japonês Ok? Então se você quer ver um bom anime E pensar um pouquinho fora da caixinha Esse é o anime para você assistir A primeira temporada já está disponível no Netflix E a segunda deve sair em breve Violet Evergarden também é incrível E se você deseja assistir Também está na Netflix A Netflix não está pagando este vídeo Infelizmente, mas poderia Aí você que é produto da Netflix O que você está perdendo de propaganda Seguimos para o segundo prêmio de animação Uma animação não oriental Uma animação ocidental A melhor animação ocidental de 2018 Foi a temporada final de Hora da Aventura Principalmente porque aquele último episódio É uma obra-prima Tantas coisas podem ser faladas Sobre esse último episódio Que o Meteoro Aquele site que também fala de coisas nerd Fez alguns episódios só Sobre o que acontece Naquele último episódio Não dá para a gente descartar Uma finalização tão bem feita De um desenho tão incrível Quanto Hora da Aventura Mas eu vou fazer uma menção Em rosa para Hilda Hilda é uma das coisas mais incríveis Que eu assisti no ano passado Tem na Netflix E se você ainda não assistiu Hilda Vá assistir Então, para mim A melhor animação de longa metragem Foi Your Name Eu nem sei se Your Name foi de fato Produzido em 2018 Mas eu assisti em 2018 Tem isso que vale Ok Your Name é uma história De um menino e uma menina Que acordam eventualmente De corpos trocados Ele no corpo dela Ela no corpo dele E assim Pode parecer uma grande bobeira Esse plot Mas é absolutamente sublime Lindo Maravilhoso Se você ainda não assistiu Vai assistir E eu sei onde que é a coisa boa Aqui, assim como o Globo de Ouro Eu também separo as séries Então vamos ter o prêmio De melhor série dramática E a melhor série não dramática Porque, né Não dá para chamar as coisas Simplesmente comédia ou musical A galera do Globo de Ouro Bate com a cabeça na parede Para poder colocar as coisas Dentro daquelas caixinhas deles De comédia e musical Não cometeremos esse erro aqui Pois somos melhores do que eles Mas, enfim A melhor série dramática de 2018 Foi, modernamente Aqui na nossa academia Milícia Lorange De crítica Nem um pouco especializada Em cinema Pose A primeira temporada de Pose É Um hino Icônica Fantástica Super desenvolvida Cheia de gente trans Uma história super importante E se você É LGBTIQ+, E não assistiu Pose Por favor Vá piratear Agora E assista tudo Porque você vai ser Uma pessoa melhor depois Indo agora para a nossa Melhor série Não dramática Que por um acaso É uma série de humor Seria a última temporada De Merli Merli No Netflix E está lá Da primeira até a terceira temporada Essa terceira temporada Para mim Foi a melhor coisa Não dramática Mas também bem dramática Que nós tivemos em 2018 E também de Merli Sai o nosso chip do ano Brunol O melhor chip do ano Gente Com aqueles dois homens lindos Maravilhosos Se agarrando E a gente fica Vai, não vai Vai, não vai Vai, não vai Foi, não foi Não sei Não vou dar spoiler Mas você assiste Merli E diz Se não é para ficar escrevendo Fanfic em casa É para ficar escrevendo Fanfic em casa Depois dessa A melhor O melhor chip do ano Foi Cabo Daciolo E Guilherme Boulos Mas como não está em série A gente fala realmente De Brunol e Merli O melhor filme de drama Que eu assisti Em 2018 Foi Os Invisíveis Que vocês certamente Não tem a melhor ideia Do que se trata É um filme desse bem Que a gente só assiste Naquele cinema Que passa aquelas coisas De gente cult Então é um filme alemão Que conta a história De judeus Que resistiram Ao nazismo Se escondendo Na Alemanha Durante a segunda guerra mundial Então você tem histórias De pessoas Que falsificam em documentos Para não mostrar Que são judeus Pessoas que se escondem Em casas Pessoas que trabalham Para o exército E recebem em troca Essa proteção É baseado em fatos reais Pessoas que contaram Essas histórias Para a câmera Inclusive Cenas que são filmadas São alternadas Em discursos documentais Dessas pessoas É absolutamente lindo E diz muita coisa Para a gente Viver Em 2019 Então eu não sei Se vai ser possível baixar Não sei se passou ainda Na sua cidade Já saiu de cartaz aqui Mas assim É impossível Não se emocionar Para mim foi o melhor Filme do ano Não estou nem aí Se o Oscar Não viu Eu vi Isso que importa E o filme Não dramático De 2018 É E não tem discussão Pantera Negra Pantera Negra É uma das produções Cinematográficas Mais importantes Dos últimos tempos Pode ser uma coisa Muito boba Que eu estou dizendo Filme do super herói Mas o que aconteceu A partir de Pantera Negra Ainda vai ser desenvolvido Por nós Por muitos e muitos anos Quando a gente fala De protagonismo negro No cinema E de como as pessoas Se identificam Ao assistir Aquele filme Então não tem como Dizer Que o filme de 2018 Não foi Pantera Negra Ai mas existem outros filmes Melhores Foda-se O prêmio é meu E o Pantera Negra É o melhor filme de 2018 Sim Agora vamos para o prêmio Mais importante Desta Vagaça O prêmio Delicinha do ano A pessoa que eu colocaria Uma laranja na boca Chuparia o cu Até sair fanta A Delicinha do ano é Michael B. Jordan Com o Killmonge Não tem como defender O Pantera Negra Como esse homem Tirou a camisa Gente Eu não consigo Ele ainda vira e fala Vamos explodir o mundo Eu falo sim Vamos causar revolução Eu falo sim Vamos tacar arma nos outros Eu falo sim Gente Desculpa Eu estou sempre um vilão Um homem desses Uma ideologia dessa De causar um desespero Nos outros Nos colonialistas Como é que a gente Divinou Meu Deus Desculpa Eu estou um pouco úmida O principal personagem Fictício de 2018 Já porto comigo mesma É Pearl De Steven Universe Em 2018 A gente pode acompanhar Uma enorme evolução Na personagem E ela se torna Um ponto principal Para a trama E levanta Um monte De debates Super interessantes Sobre Lealdade Verdade Família Amor e afeto Então assim Não tem como a gente Falar de 2018 Sem falar De Pearl E sem falar de Steven Universe Porque no meu canal A gente vai falar de Steven Universe Se for possível Então pra mim A personagem Fictícia de 2018 É A Pearl E chegamos Ao último prêmio Que é um prêmio Muito aberto Que é A melhor coisa Que eu assisti Em 2018 E o prêmio A melhor coisa Que eu assisti Em 2018 Vai para Nanette Hannah Gadsby Desenvolveu Um stand-up Não comedy Um show De humores Dos mais variados Possíveis Para falar sobre Comédia Resistência Ser lésbica Ser LGBT Odiar Amar e amar É uma das coisas Mais lindas Que eu já tenho Na minha vida Não se enquadra Em um filme ficcional Não se enquadra Em um filme dramático Não se enquadra Em nada Que não seja A própria Nanette Se você conseguiu Sobreviver A 2018 Sem assistir Na net Por qualquer motivo Que seja Pare este vídeo Deixe top Crie uma conta Sua falsa Com e-mail Qualquer CPF Da sua tia Avó Bernarda Falecida Na netflix Se você não Tem netflix Peça o seu mês Grátis E assista Imediatamente Na net Quando você Terminar De assistir Na net Você volta Aqui neste vídeo E conversa Mas eu vou Dividir o prêmio De a melhor coisa Que eu assisti Em 2018 Entre na net E o evangelho Segundo Jesus Cristo Rainha do céu Uma peça Onde a atriz Trans Renata Carvalho Interpreta Jesus Cristo E que foi Profundamente Perseguida Pelos fundamentalistas Durante o ano passado E continua Este ano Esta peça É perseguida Porque ela fala De religiosidade E não De religião E as pessoas Não admitem Que Jesus Cristo Possa ser Uma pessoa Transexual Porque as pessoas Não admitem Que Jesus Cristo Possa ser uma pessoa E também Não admitem Que pessoas Transexuais São pessoas E aí você Durante todo o tempo Da peça Se convence De que se Jesus Cristo Não era Uma travesti Deveria ter sido Então assim É absolutamente Impossível Você sair da peça Sem se sentir Tocado E tocada Por algo Espiritual E religioso E eu Nem religião Tenho É impossível Sair dessa peça Sem pensar Sobre Tudo Então Se por um acaso Der sorte De na sua cidade Estar Em cartaz Esta peça Assista Primeiro Porque a gente Tem que valorizar As nossas artistas Estranhas E segundo Porque a foda Tá caralho Ok? Perfeitamente Com isso Eu encerro Este vídeo Era só isso Que eu tinha Para premiar Eu vou ali Descascar Essa laranja Para comer Entendeu? A gente se vê Na próxima semana Um beijo E eu vou sair Por ali Obrigada Isso é tudo Para 2018 Eu espero receber Em 2019 Convites Das distribuidoras De cinema Entendeu? Para assistir Os filmes Do Circuito Convites Do Festival Do Rio Porque eu também Sou uma grande Influencer E de preferência Meses e meses Graças Da Netflix Para poder falar Sobre as suas séries Aqui para todas as 200 pessoas Que assistem os meus vídeos Pode estar com dábito Gente Movimento top Da economia